Música Sou Rodrigo Nesmes, sou psicólogo, pesquisador na área de tecnologias e comportamento de crianças e adolescentes. Na Cifernet trabalho como diretor de educação justamente para contribuir no pensamento crítico associado às tecnologias digitais. Reputação digital. Esse é um tema cada vez mais urgente e que nem sempre está no radar dos nossos alunos. Quando a gente percebe que mais de 87% das crianças e adolescentes que usam a internet no Brasil já tem perfis em redes sociais, a gente confirma essa percepção de que eles estão usando a rede para compartilhar muita coisa. Sobre viagens, sobre as festas, o que comeu, os lugares que frequentaram, com quem está em relacionamento ou quem são os melhores amigos, as opiniões e até mesmo os desabafos que são feitos nas redes sociais. Quase todos os aspectos da vida são publicados, às vezes em tempo real, com foto, vídeo e até mesmo o check-in com a localização geográfica precisa de onde aquilo aconteceu. Essa realidade inclui também crianças entre 9 e 12 anos de idade. E essa é uma idade inferior à idade mínima para usar as redes sociais mais famosas. Essa dinâmica de compartilhamento na rede não é um problema por si só. Tudo isso depende de como é que a gente faz esse uso. Depende de como a gente aborda esse espaço público do digital para que os alunos possam refletir criticamente. Será que essa informação eu quero que ela fique pública? Será que essa informação traz alguma consequência para a minha reputação? Será que daqui a um ano eu vou achar legal aquele mesmo conteúdo que eu publiquei? Qual será o impacto dessas minhas publicações no futuro? Mesmo que não pareça à primeira vista, a gente sabe que os alunos têm sim alguma preocupação com o futuro. Talvez não com aquele futuro lá longe ainda da profissão, às vezes não tem projetos muito a longo prazo. E aí é importante quando a gente lembra, né? Quando a gente percebe o cuidado que eles têm para editar uma foto, né? Para poder usar os filtros certos, a tristeza que é provocada às vezes quando eles têm poucas curtidas, até mesmo a ansiedade que eles têm para compartilhar os bons momentos na rede com os amigos, a gente percebe que eles estão sim preocupados de alguma forma com a reputação deles. E aí a grande questão é fazer um convite para que eles pensem na reputação não só daquela foto, naquele próximo minuto, mas trazer essa discussão da reputação digital como um aspecto relacionado a projetos de vida, a médio, curto e longo prazo, pensar criticamente sobre a minha própria vida. E aí é interessante a gente recuperar o próprio significado da palavra reputação, né? Reputação que vem do latim, né? Reputatio, que vem também relacionado a um verbo, reputare. Que significa o quê? Significa justamente esse cuidado em pensar sobre alguma coisa, refletir sobre a minha própria imagem, que imagem eu construo, que imagem as pessoas têm de mim e qual o valor moral que as pessoas associam à minha conduta. Falar em reputação digital, então, é uma ótima oportunidade para tratar desse tema que é mais amplo. A construção das identidades, a capacidade de autocrítica, ter algum tipo de discernimento para pensar nas suas escolhas, avaliar com cuidado as pressões sociais que me levam a fazer, às vezes, escolhas que não são aquelas que eu gostaria realmente de fazer. Para além das aulas de filosofia ou de sociologia, esse tema da reputação digital na internet, especificamente, traz uma discussão bastante interessante de questões aí amplas que a gente pode pensar. Quem eu sou na rede? Será que eu concordo com tudo que eu já escrevi no passado? Será que eu estou satisfeito com a imagem que eu deixei a partir das minhas publicações? Numa sociedade que a gente vive, em que tudo é tão acelerado, tão rápido, a gente não pode deixar de pensar também nesse futuro. A gente está muito acostumado com o imediatismo, com a velocidade, a tecnologia tem muito isso, da rapidez. Só que, para além do imediatismo, é super importante fazer algumas pausas, convidar os alunos para fazerem pausas e pensar criticamente sobre a importância da sua reputação digital. Mesmo que tenha 10, 11, 15 anos, não interessa. O que a gente faz online fica registrado e tem consequências no nosso futuro. E aí, vamos lembrar, né? Algumas características especiais da internet, das redes digitais, que merecem atenção. Nossa, como usuário também, mas principalmente convidar os alunos para refletirem. Tudo, tudo o que a gente faz nos aplicativos, nas redes sociais, nos jogos, deixa um rastro. Um rastro digital. Todas as nossas atividades têm um histórico. Nossos comportamentos configuram essa chamada pegada digital. E a grande questão é que essas pegadas não somem, como somem na praia quando a gente anda, deixa lá as pegadas na areia, né? Na internet, todas as marcas que a gente deixa, nossa pegada digital, ela é muito mais precisa. Ela está muito mais associada ao meu nome verdadeiro, aonde eu moro, aonde eu estudo, qual é a minha opinião. E aí, vale lembrar, né? Não é que é um perigo publicar coisas na internet, não. Publicar pode ser muito legal, mas eu tenho que pensar bem antes de publicar. E mais, a gente sabe que as pegadas digitais hoje já são tão importantes na vida de uma pessoa, inclusive no adulto. As empresas, muitas hoje, já usam as pegadas digitais para avaliar o currículo numa entrevista de emprego, para poder avaliar quem é aquela pessoa. É muito legal compartilhar, é muito divertido, mas lembrar, A internet, não esquece, é muito difícil apagar um conteúdo que eu publiquei, a informação pode viralizar e eu não vou controlar completamente quem é que vai poder ter acesso a ela. E é sempre bom lembrar, é muito difícil desfazer um mal entendido sobre você depois que aquela informação circulou na rede. A gente pode perder muitas oportunidades no futuro devido a uma má reputação digital. Nossa reputação digital não depende só do que a gente faz, mas também depende de como as outras pessoas usam nossas informações. Isso também envolve o compromisso das outras pessoas em cuidarem da reputação. Então, para facilitar o trabalho dos educadores e dos pais, a gente tem algumas dicas e sugestões de atividades que podem ser selecionadas e usadas para debater esse tema como parte da educação socioemocional, como parte da educação sobre as linguagens digitais. E isso ajuda a desenvolver a autocrítica, o discernimento e a capacidade de pensar num projeto de vida. Isso passa por trabalhar, por exemplo, as configurações de privacidade dos perfis e dos jogos, conhecer as próprias pegadas digitais, pensar bem antes de publicar, refletir sobre meus preconceitos, os meus estereótipos e os meus comentários, assumir responsabilidades na hora de dar o clique. O que eu vou publicar é uma escolha que envolve a nossa liberdade, mas ao mesmo tempo a nossa responsabilidade com o nosso próprio futuro. Nesse tema da reputação digital, a gente tem que lembrar que por mais ágeis que as crianças e adolescentes sejam na hora de apertar os botões, de instalar e de configurar, dificilmente eles vão fazer essa reflexão crítica sem a nossa mediação, sem a mediação dos educadores, das famílias, o que reforça a urgência desse diálogo intergeracional. Envolver os alunos nessa discussão, mas para que a gente, com a experiência de adultos, de educadores, de responsáveis, a gente conecte as tecnologias com a questão da maturidade e da cidadania digital. Isso nenhuma tecnologia vai poder ensinar sozinha e dificilmente a criança aprende sozinha sem esse nosso cuidado, esse nosso acompanhamento. Legenda Adriana Zanotto